Atenção, atenção, tripulação, sejam bem-vindos ao previso da Evoada. Preparem-se o foco e o óculos de sol, que a previsão é de muita ousadia. E talvez o tempo inútil, por conta da fumada dos Blacks. Aproveitem a viagem e só tomem cuidado com o dobarão. Do Pena Atlântico de Bate, pra buscar piranha, só tem que ser forte. Mas nós temos a manhã, hoje é só Juliette Chache. Final de semana, começa a ir as ilhas. Siga no Instagram, arroba Mr. Becker. 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 Bete-se no Instagram, arroba Mr. Becker. Siga no Instagram, arroba Mr. Becker. E bem, deixa eu te falar Você comia o arroz Quer aplicar o golpe, não sabe eu vim da roça Quer aplicar o golpe, não sabe eu vim da roça Eu vou te levar no bigode 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 Eu sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem invejado em mim, venha ser corno também Eu sou um corno conformado, não é da conta de ninguém Quem tem invejado em mim, venha ser corno também Eu vou te levar no namorado, pegando o melhor amigo Goiânia é tipo isso, fabrica o talarico Goiânia é tipo isso, fabrica o talarico Eu vou pegar antes ou depois, tá achando que tá Eu vou pegar antes ou depois, tá achando que tá Goiânia é tipo isso, fabrica o talarico Goiânia é tipo isso, fabrica o talarico Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau, mandelão. Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Tchau, tchau, tchau. 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 Envolveram com a gente, tava eu e meu amigo Foi tudo de repente, sozinha já Abavora as duas juntas, é perigosa Além de bonita, essas mina é mó gostosa Além de bonita, essas mina A Jéssica é um perigo, a Gabi é um perigo Deu uma cavalgada, que acabou comigo Deu uma, deu uma cavalgada, que acabou comigo Deu uma, deu uma cavalgada, que acabou comigo Tô com esse peso toda vez com machucação a xerefa Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar Se eu fosse peso toda vez com machucação a xerefa Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu ia tá fudido, eu ia pegar a prisão perpétua Eu gosto quando você vem, eu gosto quando você vem Com a xerefa por cima de mim, sentando como ninguém Senta bem, isso vai, senta bem Senta bem Senta bem Senta bem Senta bem Senta bem Mister Becker Duas amiguinhas se envolveram com a gente Tava eu e meu amigo Foi tudo de repente sozinha Já apavora as duas juntas é perigosa Além de bonita Essas mina é mó gostosa Além de bonita Essas mina A Jéssica é um perigo A Gabi é um perigo Deu uma cavalgada Que acabou comigo Deu uma, deu uma cavalgada Que acabou comigo Deu uma, deu uma cavalgada Que acabou comigo Tô com esse peso Toda vez com a machucação A xereta Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perfeito Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perfeito Eu ia tá fudido Eu ia pegar Se eu fosse puso Toda vez com a machucação A xereta Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perfeito Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perfeito Eu ia tá fudido Eu ia pegar prisão perfeito Eu gosto quando você vem Eu gosto quando você vem Com a xereta por cima de mim Sentando como ninguém Senta bem Isso vai Senta bem Senta bem Senta bem Senta bem Senta bem Arroba Mr. Beck Mr. Beck Deixa eu te falar Você come eu e uma amiga minha Final de ano tá aí Ela muito louca Embrazada Eu só de copão na mão Paral de rua Só babelada Ela sentando com a bunda E não para Não para Não para Não para Eu muito louco No bailão do mal Eu muito louco No bailão do mal Ela só quer pau Só quer pau Ela só quer pau Só quer pau Ela só quer pau, só quer pau, ela só quer pau, só quer pau Parece a possibilidade de crescer de Natal Oi, tava na revoadinha curtindo no camarote Com as quatro puxas revolando, vê se pode Oi, vê se pode, uai, vê se pode Eu tava atacando na vida, depois taque na Nicole Oi, vê se pode, uai, vê se pode Eu tava atacando na vida, depois taque na Nicole Oi, vê se pode, uai, vê se pode Eu tava atacando na vida, depois taque na Nicole E no meio da revoada me pediu pra ir pra casa Já tava louca de bala e ainda que cê tá na vara Cê, cê tá na vara Cê, cê tá na vara Cê, cê tá na vara Cê tá na vara Colo, colo Colo, colo Colo, colo Colo, colo Colo, colo Final de ano, tá aí, ela muito louca, embrazada Eu só de copão na mão, barão de rua, só papelada Ela sentando com a bunda e não para, não para, não para, não para, não para Ela sentando com a bunda e não para, não para, não para, não para Eu muito louco, no bailão do mal Eu muito louco, no bailão do mal Ela só quer pau, só quer pau, ela só quer pau, só quer pau Por essa bucita de presente de natal Foi, tava na revoadinha curtindo no camarote, com as quatro puças revolando Foi, 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 eu tava tacando na dúvida, depois ta aqui na Nicole Foi, 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 eu tava tacando na dúvida, depois ta aqui na Nicole Foi, 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 eu tava tacando na dúvida, depois ta aqui na Nicole E no meio da revoada me pediu pra ir pra casa, já tava louca de bala e ainda que cê tá na vara Tis, 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 tis Fala, 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 ela, Sousa Ela quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede, pede, pede Pra gozar, juntou comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo toda prosa O Sousa no Instagram Arroba Mr. Backyard Pode, pode, você tinha criminoso Pode, você tinha criminoso Pode, você tinha criminoso Pode, você tinha criminoso Fala, puto, sabe, que ele gosta de escutar Quem te bota hoje, amanhã foi pra ralar Ela gosta assim, sem carinho, sem massagem Levo pro beck, já sabe, as cachorras geme As cachorras geme, as piranha látima Levo pro beck, já sabe, as cachorras geme As piranha látima Levo pro beck, já sabe, as cachorras geme As piranha látima Levo pro beck, já sabe, as cachorras geme As piranha látima Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada No Imba, no DND, nós te deixamos floreçada Então, passa a porrada, busceta, na glock rajada Essa puta safada Passa a porrada, busceta, na glock rajada Essa puta safada Ela só dá pra criminoso Só dá pra foragir Ela só dá pra criminoso Só dá pra envolvido Passa a porrada, busceta, na glock rajada Fode a bucetinha nos amigos Muleque ruim DJ do Sabe 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 Siga no Instagram Arroba Mr. Becker DJ top DJ top É o DJ Mr. Becker Bota a mão no chão Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão Mr. Becker vai te dar capucadão Bate a bunda no chão Bate a bunda no chão Bota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Bota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Bota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho DJ top DJ top DJ top É o DJ Mr. Becker Bota a mão no chão Mr. Becker vai te dar capucadão Bota a mão no chão Bota a mão no chão Bota feia pra caralho Vou bater punheta mas não vou quebrar teu galho Bota, teia pra caralho, vou bater punheta mas não vou quebrar seu galho Bota, teia pra caralho, vou bater punheta mas não vou quebrar seu galho Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no Youtube Mr. Beck, deixa eu te falar, você come eu e uma amiga minha Siga no Instagram, arroba Mr. Beck Ela terminou comigo achando que eu não esqueci Só que nessas vidas nem deu tempo de sofrer Esquisada, revoada e hoje eu não te quero mais O pai tá on, tá comendo, puta demais O pai tá on, tá comendo, puta demais Mr. Beck tá on, tá comendo, puta demais O Rafinha tá on, tá comendo, puta demais Esquisada, revoada e hoje eu não te quero mais Toma, soca a balona Toma, soca a balona Toma, soca a balona Toma, soca a balona O pai tá on, tá comendo, puta demais O pai tá on, tá comendo, puta demais Mr. Beck tá on, tá comendo, puta demais O Rafinha tá on, tá comendo, puta demais O Esquisada, revoada e hoje eu não te quero mais O pai tá on, tá comendo, puta demais Ela terminou comigo achando que eu não esqueci Só que nessas idas nem deu tempo de sofrer O esquisar da revoada e hoje eu não te quero mais O pai tá on, tá comendo, puta demais O pai tá on, tá comendo, puta demais O stayback tá on, tá comendo, puta demais O rapinha tá on, tá comendo, puta demais O esquisar da revoada e hoje eu não te quero mais Toma, soca a balona Toma, soca a balona Toma, soca a balona Toma, soca a balona O Pai Taon tá comendo puta demais 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 O Pai Taon tá comendo puta Siga no Instagram Arroba Mr. Becker Mr. Becker Arroba 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 Mr. Becker 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 Arroba Mr. Becker